Agora, olha, hoje, na parte da tarde, o repórter José Carlos e o Ednaldo Nascimento, repórter cinematográfico, foram até o quartel do 2º Batalhão de Polícia Militar fazer uma entrevista com o comandante Rui Fernandes. Ele convidou a nossa equipe para mostrar um balanço geral das ações da Polícia Militar nos últimos dias. Inclusive, ele fala daquela matéria que nós fizemos ontem à noite aqui, daqueles dois cidadãos que estavam metendo o bicho ali por rumo da refinaria. Aí chegou um terceiro, cheio de razão, terminou sendo dedurado pelos próprios compassos, como o proprietário da arma calibre 32, a arma de fogo. E ainda veio aqui para a delegacia, plantão central, com a camisa fazendo a poluzia maconha, camisa toda estampada com a folha da Marijoana. Dá licença, rapaz. O coronel falou sobre a prisão desses três cidadãos aí. Roda aí, o Biracinho. Bem, nós estamos agora aqui no gabinete do comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar de Caxias, tendente-coronel Rui Fernandes, e a gente vai falar desse trabalho da Polícia Militar, essa polícia ostensiva que tem feito a apreensão de armas, tem autuado também na prisão de elementos, estourando pontos de venda de drogas, e esse balancete, quem vai dar agora para a gente, é o tenente-coronel Rui Fernandes, trazendo alguns números importantes e conversando com a população a respeito dessas ações. Tenente, a gente vê aí um número substancial, muito importante de ações da PM, e com bons resultados, inclusive com apreensão de arma, droga e prisões. A que se atribui esse êxito, esse bom resultado que tem tido a polícia na cidade? Nós aumentamos as operações, principalmente na parte noturna e nos finais de semana, aumentando o efetivo do policiamento ostensivo, vários flagrantes de arma de fogo, apreensões de consideráveis quantidades de drogas, assaltantes em motocicletas principalmente, também presos em flagrantes, com armas de fogo, e mesmo assim nós tivemos um número considerável de homicídios nesse mês de outubro, de agosto, com seis homicídios, dois não relacionados com o tráfico, mas quatro relacionados com o tráfico, e nós, comparando com o número de prisões com arma de fogo, nós tivemos um êxito com relação à apreensão de arma de fogo, porém, aconteceram os homicídios. Comandante, o senhor tem falado aí que a população tem sido uma parceira importante nessas ações, inclusive colaborando para essas prisões, para o resultado de tantas operações da Polícia Militar. Várias informações nós obtivemos da comunidade, ligando para o nosso disco de denúncia, ligando para o 190, e com a ação do nosso serviço de inteligência e do policiamento ostensivo, obtivemos bastante êxito com essas informações. Comandante, o senhor tem aí um relatório com alguns números, algumas ocorrências que devem ser destacadas, por exemplo, a prisão de elementos que viviam aterrorizando a cidade, assaltando em cima de motocicletas. É uma ação que nós detectamos, eles realizam os assaltos, trocam de motos, trocam de vestimentas, trocam de roupa, e isso confundia, confunde a ação da Polícia Militar, mas nós estamos atentos para essa situação e conseguimos prender, já nesse mês de setembro, duas duplas envolvidas, reconhecidas, com os assaltos à mão armada, tanto usando arma de fogo como usando arma branca, em vários bairros da cidade. Comandante, agora com relação a prisões, o senhor estava falando com a gente que teve uma prisão de três elementos perigosíssimos que a polícia tirou de circulação. Quem são esses indivíduos? Foi agora no dia 7, na noite do dia 7, por volta de 23 horas, o chamamento para o Copom de assalto em motocicletas, e conseguimos, através do serviço de inteligência, identificar, de uma abordagem no bairro Refinaria, e prendemos os três suspeitos, confirmando com a prisão, eles de posse da arma de fogo, um revólver calibre .32, é o John, John Willem, o Francisco e o José Carlos, o vulgo pur. Então foram presos de flagrante e encaminhados, a polícia civil, para as devidas providências legais. Então foi esse trio, que era uma dupla, que a gente já vinha no encalço, já visto os modos operantes do assalto, e quando da abordagem, estava em três, e conseguimos fazer a prisão. A prisão desses elementos traz um alívio para a comunidade e também para o trabalho policial. É, eles agem principalmente à noite, quando aquele horário de grande movimento, de escola, pessoal retornando para seus lares após o dia de trabalho, entre 18, 19 e até 21 horas, onde aumenta o número, o perigo de assalto, e a gente dobrou as atenções para esse horário e para o bairro Refinaria, e conseguimos fazer a prisão. Muito obrigado pelas informações, Tenente Coronel Rui, comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar de Caxias, mostrando aí os números, os dados, com relação às ações, às operações realizadas pela PM na cidade, com muitas prisões, apreensão de droga, apreensão de arma, recuperação de veículos roubados, enfim. É um grande trabalho que a Polícia Militar tem prestado na cidade. As imagens são do Edinaldo Nascimento, o balão. Então você viu aí, né? Balança aí que o comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar fez sobre as operações e as ações do Comando Geral da Polícia Militar nos últimos dias, incluindo o feriado ontem para 7 de setembro.